Estamos aqui na praça em Jardinópolis, que é ao lado da igreja matriz, a igreja católica, né? Fica aqui na praça. Olha que bonito. Ali tem loja 100 ali. Vamos dar uma rodadinha aqui pra ver. Aqui tá na praça aqui de Jardinópolis. Não sei como é o nome dessa praça. Ali tem até o hotel, hotel santa, não sei o que. Ok. Mas assim é a praça. Ali. Lá está a irmã Adriana tirando foto. Olha lá a irmã Adriana tirando foto. A irmã Adriana tá tirando foto. Anda lá pro lado da irmã Adriana. A irmã Adriana tá tirando foto também. Ela tira pra lá, eu tiro pra cá. Ela tá tirando foto. Eu tô filmando. Tô filmando você, irmã Adriana. Eu tô filmando você, tirando foto aí. Agora você vai dar entrevista pra mim aqui. Não, não vai dar. Ela disse que não vai dar entrevista, não. Eu tô mostrando dela, mas ela não gosta de entrevista. Ela disse que não vai dar entrevista. Uma? É muito caro o cachê. Seu cachê é caro pra dar entrevista? Ah, aqui tá. Ah, isso aqui. Então tá aí. Aqui em torno da igreja. É católica. Ó, católica apostólica. Romana. Aqui em... Jardinópolis. É. Acho que eu vou dar uma encerradinha aqui. Depois eu emendo. Depois eu emendo aqui mais. Ok, ok, ok. Isso, vamos ter aqui mais uma visão de Jardinópolis. Não é Jabuticabau. Eu tava conversando com a Adriana sobre Jabuticabau. Quase que eu ia falando. Mas aqui nós estamos em Jardinópolis. Olha lá a torre da igreja lá embaixo. Nós já visitamos. Agora estamos aqui mais pra cima. Então, quer mostrar pra você, Adriana? Adriana não quer ser mostrado, não. Você tá com fome. Vamos almoçar já, meu amigo. Você tá com uma cara de fome. Vamos almoçar. Já só não sei que hora. Deve ser quase meio dia já, né? Vamos almoçar. Então, aqui. Vamos mais essa visão. Mais essa praça aqui. Não sei o nome. Não tô vendo o nome da praça. Mas é mais uma praça. Pra cima da praça principal aqui. Ok, vamos encerrar aqui depois. Vamos ver se a gente dá pra emendar tudo. Canal Dri Dri Brasil. Adriana e Adriana. Baiano de Jiquié e uma paulista de piedade. Com Jesus de Nazaré. Divulgando a verdade. Diretamente de Jardinópolis, São Paulo, Brasil. Dia 24 de agosto de 2022. Ao meio-dia. Doze horas. Suponho que seja. Estamos já aqui saindo de Jardinópolis. Estamos aqui na estação rodoviária de Jardinópolis. Creio que vamos partir agora para Ribeirão Preto. Canal Dri Dri Brasil. Adriano e Adriana. Baiano de Jiquié e uma paulista de piedade. Com Jesus de Nazaré. Com Jesus de Nazaré. Divulgando a verdade. Uma hora da tarde. Não é Adriana? Uma em um. Treze horas e um minuto. Um minuto a mais, um minuto a menos. Faz diferença. Ok. Fizemos já. Começamos lá na Praça da Matriz. Depois passamos pela Praça Olavo Bilac. E agora estamos saindo aqui da estação rodoviária. Antiga. Parece que é o lugar onde era. Antiga aí. Segura aí Adriana. Que agora tem. Deixa que segura a coisa aí. Porque você me segura aí. Fez a curva. Fez a curva. Agora vamos mostrar a frente da rodoviária de Jardinópolis ali. Vamos passar na frente. Nós saímos de dentro. Vamos passar aqui do lado de cá do lugar que nós saímos. Isso. Foi daqui que nós saímos. Olha. E terminar o rodoviário. Olha. Aí olha. Para vir. Qualquer coisa assim não é. Ok. Vai fazer a curva aí. Vai. Parece que o negócio é geral. Parece que é geral. Parece que é norma da imprensa. Correr muito. Oh glória. Deus abençoe e nos guarde. Na viagem. Muito bem. Vamos lá. Estamos saindo de Jardinópolis. Na cidade que fica a uns 20 quilômetros de Ribeirão Preto. Onde nós fomos a sertãozinho. Hoje nós estamos aqui em Jardinópolis. E amanhã, se Deus permitir, amanhã dia 25 iremos em Barrinha. E dia 26 retornaremos para nossa casa. Saindo de Ribeirão Preto para Campinas. Depois Sorocaba e depois Piedade. Ore por nós, minha gente. Ore por nós. Ore por nós. Canal Dridri Brasil. Adriano e Adriana. Baiano de Jardinópolis de Piedade. Com Jesus de Nazaré. Divulgando a verdade. Três minutos já de essa última parte aqui da. E vamos ver. Mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente está encerrando. Esse vídeo. Nós fizemos três tomadas. Esperamos conseguir emendar tudo. Usando o KineMaster. A primeira tomada foi na praça, lá da Matriz. A segunda na praça, lá do Bilac. E a terceira tomada é essa daqui. Saindo da estação rodoviária. Olha aí. Aernet, vibra ótica tem ali. E aqui tem uma casa com fecções e acessórios. É o comércio. O comércio é até bom aqui em Jardinópolis. São Paulo, Brasil. É a região metropolitana de Ribeirão Preto. E Ribeirão Preto. Assim vai. Vamos ver o farol aí que está entrando gente. Ou tem farol aí? Farol. É farol. Farol não é farol. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. Ok, 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 ok. Vamos saindo. Daqui a pouco a gente... Daqui a pouco a gente para. Ah. Ok. Estão saindo de Jardinópolis. Vamos dizer até ao vídeo. Quando voltou do mundo. Rio de Janeiro é Petrópolis. São Paulo é Martinópolis. Martinópolis, Santa Catarina, Florianópolis. Isso daqui não é o Martinópolis, não. Aqui é Jardinópolis. Eu não sabia disso. Então fala Jardinópolis. Acho que eu queria falar Jardinópolis mesmo. Ok. Estamos aqui. Saindo. É a mesma avenida que nós entramos, porque ela tem mão de ida e volta. Ok. Estamos saindo. E segura aí que vai fazer cura, parece. Ou não vai. Uma rotatória ali. E está arrebatando por trás aqui. Está arrebatando por trás aqui. Vamos lá. Vamos saindo então. SPA 327. É, nós vamos saindo já daqui a pouco. Estamos saindo aqui. Estamos andando para o leste já. Km 5. Andando em direção ao leste. Isso é sinal então que ainda a gente saiu para o oeste. Isso aí. Estamos aqui. Saindo de Jardinópolis. Jardinópolis. Em direção a Ribeirão Preto. Saímos uma hora da tarde. Já tem seis minutos. De filmagem. Então já deve ser uma e sete. Agora, ok. Estamos terminando aqui a pouco. Beleza pura. Se você sai por aqui. Dá uma entrada por algum bairro por aí. Vamos encerrar por aqui mesmo. Está bom demais. Está bom demais. Então assim, acho que já vimos. Tínhamos que ver de Jardinópolis. Vamos encerrar. Obrigado. Canal Dri Dri Brasil. Um baiano de Jiquié. E uma paulista de piedade. Com Jesus de Nazaré. Divulgando a verdade. Pronto. Agora chegou a ontem. Não está querendo parar. Ontem eu não estava parando aqui embaixo. Hoje eu não estava parando lá em cima.